Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o Stripe na sua loja pela plataforma da Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Com isso então será aberto o painel da nossa loja da Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral até mais abaixo lá no final no botão chamado configurações. Então vamos clicar. Será aberta a página então de configurações na opção informações da loja. E agora no lado da esquerda, novamente no menu lateral, nós vamos na opção que está escrito pagamentos. Então basta clicar pra entrar. E agora então abriu a página de pagamentos. E aqui em pagamentos, nós vamos na opção acima onde está escrito provedores de pagamento. E vamos clicar na opção escolher um provedor. Então basta clicar. E agora ele vai dar uma lista com diversos provedores que você tem disponíveis para configurar na sua loja da Shopify. E o que nós vamos fazer é logo aqui no começo, então vai ter o Stripe, que é o que a gente deseja utilizar. E a própria Shopify recomenda preferencial, pois o Stripe é um dos getwares mais utilizados pra vender, pra gringa, pra vender fora do Brasil. Então a gente vai utilizar o Stripe aqui, se você quer fazer, por exemplo, Dropship Internacional, o Stripe é uma ótima opção. Então eu vou clicar na opção do Stripe. E com isso você será redirecionado para a página do Stripe. Então aqui fala que Shopify tem a parceria com a Stripe pra processar pagamentos de forma segura. E ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail. E aqui ele informa que se você já tiver uma conta na Stripe, você pode usar o mesmo e-mail. No caso aqui pra esse tutorial eu não tenho, então eu vou mostrar do zero, vou vir no e-mail, vou colocar o e-mail aqui. Que nesse caso vai ser tuto.arroba.hostube.com.br Que é a mesma conta que eu tenho lá na Shopify, apenas de exemplo. Em seguida basta clicar em continuar. Ele vai pedir a senha, então aqui você vai criar uma senha para a sua conta da Stripe. E ele vai pedir pra você criar uma conta com uma senha forte. Se a senha for fraca, ele já vai falar que não vai deixar. Então você coloca uma senha forte segura. Em seguida, abaixo, clicar no botão continuar. Em seguida, ele vai pedir então pra você colocar o número de telefone. Então você que vai colocar o seu número de telefone, basta ditar o seu número de telefone. E ele vai enviar uma mensagem de texto. Então basta clicar no botão enviar mensagem de texto. E aí você vai confirmar a mensagem de texto pelo seu celular. Então você vai receber o código no seu celular e basta confirmar o código. Com isso, após confirmar o código, aqui ele vai formar sua conta está protegida. Ele informe, anote esse código de backup para emergência. Então aqui você vai ter o código. Esse é um código de segurança da sua compra. Então é muito importante você anotar. Caso você tiver algum problema, se você tiver um dispositivo, seu celular perdido, roubado. Você consegue usar esse código pra desbloquear a sua conta da Stripe. Então é muito importante você anotar em algum lugar seguro esse código. E após você anotar o código num bloco de notas, num papel, em algum lugar que você pode ter. Caso precisar, basta clicar em avançar. Em seguida agora ele vai pedir pra você colocar os dados bancários. Então ele vai pedir localização da empresa e tipo da empresa. E agora você tem que decidir o que você é. No caso tem, pode ser, sociedade anônima, pessoa física, fundações e associações sem fim lucrativo. Outros tipos de sociedade, como o MEI, EREL, sociedade limitada, onipessoal. Ou apenas sociedade limitada. E agora vai depender do que é a sua empresa. Então geralmente as empresas, a maioria das lojas, são sociedade limitada. Porém você pode trabalhar como pessoa física. E aqui informa, o tipo de empresa selecionado acima e os dados fiscais não podem ser alterados após a verificação. E você precisa ter uma conta bancária associada ao mesmo CPF ou CNPJ. O que você pode fazer aqui? Se você está começando, e eu vou utilizar aqui nesse exemplo, utilizar o tipo de empresa como pessoa física. Se você ainda não tem um CNPJ, você pode usar a opção de pessoa física. E caso futuramente você abra uma loja, abra um MEI, abra um CNPJ. Aí o que você vai ter que fazer é excluir a configuração do Stripe da sua loja. E configurar novamente com um novo e-mail e colocar novos dados que aí você vai pela sua empresa. Então o que eu vou fazer? Eu vou, eu li e entendi a mensagem. Eu vou deixar como tipo de empresa pessoa física. Mas lembrando, se você já tiver um CNPJ, você vai colocar o que se trata aqui. Eu vou deixar como pessoa física e vou clicar em continuar. E aqui agora você vai ter que colocar todos os dados pessoais. Então ele vai pedir seu nome, e-mail, data de nascimento, endereço residencial, telefone. E aqui nesse caso, como eu selecionei pessoa física, cadastro de pessoa física. E ele também pergunta se você ou algum representante familiar próximo teve algum cargo ou função governamental ou de alto escalão nos últimos 5 anos no país que você está, no caso no Brasil, ou algum outro país. No caso eu já vou botar não. E agora basta preencher todos esses dados. Então você vai preencher todos os seus dados. E após preencher os seus dados, como eu falei, você vai marcar aqui como não, né? No caso você não teve nem, você ou alguma pessoa próxima da sua família teve algum cargo governamental. Então clicar no botão continuar. Agora na opção dados profissionais, você vai colocar o seu site e a descrição do tipo de produto que você vende. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, www.sitetutorial.com.br, que é o meu URL, o meu domínio da minha loja. E aqui você vai colocar o domínio da sua loja na Shopify que você configurou lá na sua loja da Shopify. Em seguida, você vai colocar a descrição do produto. E aqui você vai colocar uma descrição do produto que você vende. Eu coloquei apenas de exemplo, produtos de informática. E em seguida, basta clicar no botão continuar. Agora ele vai pedir para você adicionar o seu banco para receber repasses. Ou seja, o banco onde você irá receber os seus pagamentos que forem recebidos através do Stripe. Lembrando que ele já dá o aviso que essa conta bancária precisa estar no mesmo CPF ou CNPJ que você configurou anteriormente. Então aqui nós vamos escolher o banco. Aqui tem diversos bancos. Basta você escolher o banco da sua conta. Eu escolhi de exemplo aqui a opção do Banco do Brasil. E aqui você vai colocar o número da agência, o número da conta e a confirmação do número da conta. E após você preencher então esses dados de número da agência, o número da conta e a confirmação do número da conta, basta clicar em continuar. Na próxima página ele vai pedir para a gente adicionar os dados públicos para o cliente. E aqui vai ter a descrição do extrato. Por padrão ele vai usar o seu domínio. Se você colocar o mouse em cima ele já vai mostrar. E aqui vai ser como vai aparecer no extrato dos seus clientes lá no cartão de crédito. Então você pode colocar o que quiser. Eu recomendo colocar o nome da loja. Por exemplo, loja tutorial, que é o nome da loja. Então eu vou colocar apenas como loja tutorial para a pessoa saber do que se trata. E abaixo tem a opção descrição curta. E aqui ele já dá o exemplo, por exemplo, de colocar a opção negócio ou colocar alguma palavra curta que tenha relação com essa cobrança. E você pode colocar o tipo de serviço que você faz, como por exemplo, informática, que é o tipo de serviço que eu estou exemplando. Ou por exemplo, online, que a pessoa vai saber que é algo online. E você pode colocar alguma descrição junto com a descrição do extrato para a pessoa entender do que ela está comprando. Então eu vou deixar como a descrição do extrato loja tutorial e a descrição eu vou deixar como online, que a pessoa vai saber que foi compra online. E abaixo tem telefone do atendimento ao cliente. E aqui como o nome já diz, você vai colocar um telefone de atendimento ao cliente. Você não precisa colocar o mesmo telefone que o seu. Aqui ele vai puxar o seu telefone que você utilizou lá nos dados pessoais. Mas você pode colocar um outro telefone caso a sua empresa, sua loja, já tenha um telefone específico para atendimentos aos seus clientes. Eu vou deixar o mesmo aqui, mas você pode mudar. Em seguida vamos clicar no botão continuar. E pronto, agora ele vai informar, revisar e finalizar. E aqui vai ter todos os dados que você preencheu, dados profissionais, dados públicos, dados pessoais, detalhes do repasse. Ele vai mostrar tudo que tem aqui. E você simplesmente clica no botão concordar e enviar, depois de revisar tudo e ver se está tudo certo. E ele vai retornar para a Shopify. E agora com isso o Stripe já foi adicionado corretamente na sua loja Shopify. E se você fizer, por exemplo, dropship na gringa, agora você vai poder estar vendendo para eles utilizando então o tipo do gateway da Stripe. Se a gente vier no nosso checkout, então eu já estou aqui no checkout da minha loja, já na parte de frete. Eu posso vir na opção clicar continuar com pagamento. E ele então na página de pagamento vai mostrar aqui em pagamento a opção de cartão de crédito aceitado pelo Stripe. Como o Stripe é para receber da gringa, ele não aceita nem boleto e nem Pix, apenas cartão de crédito. E aqui ele aceita então Visa, Mastercard e America Express. E a pessoa vai informar o número do cartão, o nome do cartão, o dado de vencimento, o código de segurança. E vai clicar no botão pagar agora. E com isso agora você já conseguiu configurar o gateway de pagamento da Stripe. Para estar recebendo dos seus clientes, principalmente fora do Brasil, na gringa. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.